E aí galerinha, beleza? Sensei DC hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos aqui dar uma ajeitada nessa ring light, não sei como fazer isso, vamos ver aqui agora, por quê? Deixa eu ver se eu vou ter que diminuir aqui pra vocês, pronto, aí isso, talvez vocês não consigam ver, deixa eu baixar mais um pouco aqui, mas agora eu acho que dá pra ver, essa parte aqui ó, ela tá oscilando e tá ficando escura e pelo que eu tô vendo parece ser algo no cabo, eu achei que fosse alguma coisa no LED, qualquer coisa até trocaria a fita LED aqui, botaria também RGB, mas pelo que eu vi ó, é algo relacionado ao cabo, beleza? Olha esse problema de oscilação quando pega, pega ó, então é um mau contato, poderia ser um mau contato na fita, mas no caso aqui parece ser no LED, então vamos tirar aqui o suporte né, o negócio agora é a gente abrir essa parte, porque ela não é parafusada, eu nunca abri, não faço a mínima ideia, vamos ver se a gente consegue aqui, então beleza turma, vamos desligar ali? Bem, nós precisaremos de um cartão ou uma espátula, não recomendo usar nada de metal, porque ele pode danificar o plástico, essa espátula abre diversas coisas com ela, e aí eu achei que fosse parafusado, mas não é galera, pronto galera, conseguimos aqui ó, só ir passando agora, o galera já enfia a espátula e puxa para cima, porque senão ele volta e fecha, pronto, descobri aqui galera, como é que abre, a pior parte é essa, você vai ter que levantar do lado de cá ó, e no outro aqui também, e aí você tem que levantar os dois, porque se você só puxar do lado de cá, ele vai abrindo um lado e vai fechando, tipo, ele abre aqui e vai fechando, e aí quando você chega aqui, ele vai fechando aqui, então você tem que abrir tanto do lado de cá, e de cá ao mesmo tempo, você passa aqui, ó, passa dos dois lados, ó, aqui, abriu aqui, aí você vem aqui também, e passa, passa a espátulazinha, pode ser cartão, ó, aí ele vai abrindo, ó, bem simples, né, as coisas geralmente é fácil de abrir, tem que saber como, e eu passo no perrengue aqui, até descobrir, beleza? Então, para abrir é bem simples, agora, a gente tem aqui a fita, que é diferente da fita LED que normalmente a gente usa, nós estamos com um problema nessa parte aqui, ó, mas vocês podem verificar se não tem nenhuma solda trincada, o que seria uma solda trincada? Um rachado na solda, porque se vocês olharem aqui, ó, nessa, aqui ó, tem as ligação aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, aqui ó, tem as ligação aqui, ó, os pontos de solda, e esses pontos, se tiver trinca, ele vai dar mau contato e não vai passar conexão, vocês também podem ver se tem algum LED queimado, porque se tiver algum LED queimado, você vai ter que substituí-lo, ou, tem tutorial no YouTube mostrando como você faz uma ligação direta, para que os outros LEDs funcionem, que costuma ser igual a esse pisca-pisca antigo, que queimava uma lâmpada e o resto não funcionava, porque funciona em série, então, vamos tirar a fita aqui, vou até ligar aqui já, ó, que legal, é, isso aqui é um, olha, é um metal, um alumínio, e nesse alumínio, que é feito o LED, eu achava que era tipo aquelas fitas LED, né, que colados três pontos, é, só que, a gente pode ver aqui, ó, que essa solda aqui, ó, eles soldaram os pontos, ó, que são várias, um, dois, três, tem esses pontos soldados, ó, e esse lado aqui, ó, tá trincada, falei que era trinca na solda, o que acontecia, eu achei que era o fio, porque balançava, e aí ele dava esse problema, mas não, o problema, que acontecia, que eu balançava o fio, e como eu balançava o fio aqui dentro, ele balançava, ó, olha lá, solda trincada, na maioria das vezes é isso que acontece, ou queimado, você vai tirar a lâmpada, e fazer uma ligação direta, ou substituir, já, já voltamos aí, né, vou fazer a solda, e aí a gente vai, voltar com, o negócio funcionando, então, galerinha, o ferro, solda já tá aquecido, e aí, o que eu recomendo, se você nunca fez solda, vê uns videozinhos, mas é, não é simples, mas faz uns testes, vai treinando com o fio, eu recomendo fortemente, essa pasta aqui, não precisa dessa marca, você chega lá, na loja de eletrônico, fala, dá uma pasta pra solda, e aí eles vão te dar, uma pasta pra solda, porque, isso aqui ajuda demais, principalmente, se o metal tiver virgem, ele ajuda, a solda fixar, e aí, mano, aí você, você até fica feliz, na primeira vez que você solda, aqui no caso, só trincou, vê aqui, ai, viu, aqui também estava trincado, vamos mudar a cor, beleza, né, só que, eu acho que isso está, está muito fraco ainda, viu, vou colocar um pouco mais, estranho, beleza, galera, eu acho que agora já, quer ver, vamos ver se está, arrumado, tranquilo, arrumadinho, né, vou até desligar aqui, não vou desligar a solda não, porque a gente vai ter que colocar ali ainda, e aí, na hora que coloca, ele pode quebrar a solda, pode trincar a solda, por que que aconteceu isso? Deixei cair, por sorte, não quebrou a parte plástica, mas por dentro, ocorreu esse detalhe, infelizmente, então, tomem cuidado aí, galera, na hora de manusear, mas é normal acontecer isso, que nós temos um grande problema, foda que são só três parafusos, três parafusos é muito pouco, para segurar essa placa, ainda mais que elas são parafusadas em pontos ruins, por exemplo, devia ter um aqui, outro aqui, né, aqui, devia ter cada um, separado, para segurar cada lado, mas não, olha lá, tem um para cada placa de metal, então, aqui no caso, esse fio, ele força um pouco a placa para cima, isso não é legal, você pode contornar isso, colocando uma cola ali, um durex, para ajudar a segurar mais, fixar, aí fica a critério de vocês, vai dar uma última testada, para ver se está funcionando, se a solda não deu problema, não olhe diretamente, que eu já fiquei cego aqui várias vezes, de tanto olhar, vamos fechar, eu vou desligar aqui o ferro de soldo, aí só a gente ver a direção certa aqui, e encaixar, começa essa parte de baixo, que é o ponto certo, e agora só ir apertando, e pronto turma, problema solucionado, muito simples, então, se estiver piscando aí, vocês podem olhar, que pode ser uma solda trincada, a probabilidade muito grande, de ser uma solda trincada, ou um dos LEDs, com problema, pronto, resolvido, se gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação, e valeu meus guerreiros, fui! E aí E aí E aí